Olá pessoal, boa noite, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, onde a gente vai trazer as novidades, as fofocas aí dos famosos. Bom gente, hoje teve ali uma treta entre Zezé de Camargo e Zilu Camargo. Tudo começou quando Zezé usou as redes sociais dizendo que algo muito importante havia acontecido na vida dele, que ele estava muito feliz e que a justiça, ela tardava, mas não falhava. E ele veio dizer que no momento oportuno ele contaria para os seguidores dele nas redes sociais o que foi que aconteceu para ele ficar tão feliz. Olha só o vídeo do Zezé. Oi gente, começando o dia hoje, muito feliz. Ontem aconteceu um fato na minha vida muito importante que eu estava esperando há algum tempo. Que na oportunidade, no momento oportuno eu vou passar para vocês aqui depois o que aconteceu. Eu sempre digo que a justiça tarda, mas não falta, né? Quem está agindo com a verdade sempre vai prevalecer. A verdade prevalece. Depois foi a vez da noiva de Zezé de Camargo, a Graciela Laceda, usar as redes sociais dizendo que o Mor teve uma notícia maravilhosa e que ele estava feliz, mas que no momento ele estava assistindo o jogo do São Paulo. E aí ela diz em outro poste, confia em Deus e espera. Nele o bem sempre prevalecerá. Olha só gente, essa foi a noiva. Bom, e aí foi a vez de Zilu Camargo usar as redes sociais e dizer, opa, estão tripudiando em cima de mim. Ele está se vangloriando, dizendo aí que ele está feliz, então eu vou contar para vocês o que realmente está acontecendo. Zilu conta, porque lembra daquele processo, gente? Que a Zilu entrou para reaver ali alguns bens que ela falava que ela tinha direito. Inclusive, ela diz que tem uma fazenda no valor de 30 milhões e que Zezé de Camargo deu para ela só 2 milhões. Aquele lá de cima, diz Zilu Camargo, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Aqui a lei dos homens eu perdi, mas lá em cima eu quero ver. Olha só o que Zilu disse no vídeo dela. Ela ficou muito consternada, diz Zezé de Camargo usar as redes sociais e se vangloriar de ter ganho o processo. Meus amores, eu estou aqui para fazer um desabafo. Até porque eu estou vendo rolar nas redes sociais aí, meu ex-marido se vangloriando, porque, na verdade, ontem deu notícia do processo que a gente estava tendo um com o outro e ele ganhou. Ele ganhou, mas lá em cima Deus sabe quem está certo e quem está errado. A justiça do homem prevaleceu, mas a justiça de Deus, ele sabe que ela virá. Porque, na verdade, eu jamais entraria com o processo se eu não tivesse certeza do que estava acontecendo na minha vida. Infelizmente, eu fui muito imatura, no momento da emoção, no momento do desespero, eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que ela vale 30 milhões, ele me deu 2 milhões na minha parte, que eu teria direito a mais. Zilu Camargo disse que ela poderia recorrer pela terceira vez, mas ela não quer mais. Ela disse que chega, que o que o Zezé deu para ela está dando para ela viver. Não foi muito, mas ela vai fazer esse pouco que ele deu acontecer na vida dela e que ela está colocando tudo nas mãos de Deus. O que ela não quer é que ele e a mulher dele fiquem tripudiando em cima dela. O erro foi dela, ela disse que ela foi assinando as coisas sem saber o que era, sem prestar atenção, ele foi dando a papelada e ela foi assinando. Então, ela tem que pagar pelos erros dela, diz Zilu Camargo. Então, ela falou, já que ele aí está feliz, que ele está falando aí que ele está hiper feliz com o que está acontecendo, eu já estou contando para vocês que eu perdi o processo e que ele ganhou o processo. Gente, e ela usou também a Zilu Camargo, as redes sociais, para falar algumas coisas sobre Graciela Lacerda que eu vou postar aqui para vocês verem. Mas olha só, Zilu desabafando mais uma vez aí, mais um pedaço aí, desse momento aí que ela está passando na vida dela. E ele ganhou realmente. Eu posso até recorrer pela terceira vez, mas eu não quero mais. Chega o que ele me deu, foi pouca coisa, mas essa pouca coisa eu vou fazer essa pouca coisa acontecer e eu posso viver muito bem com isso, estou vivendo da minha maneira. E eu só queria que ele parasse de se auto, se promover em cima disso, até porque ele falou que estava feliz, que ele recebeu a notícia feliz. Também, eu fico feliz por ele. Fico feliz por ele, porque tudo foi conquistado por ele, tudo é dele. Não tem problema. Agora, ele, a mulher dele ficar usando as redes sociais para se podiar em cima de mim, não é certo, não é justo. Não é justo. Eu estou muito chateada, não é de ter perdido o caso. A forma que ele está conduzindo a situação é muito chato, muito chato. Mas fica a dica, tá? Então, antes que ele se pronuncie, qual é a felicidade que ele está transbordando, eu estou aqui falando para vocês. Perdi a causa e, infelizmente, o juiz deu causa a ganhar para ele, até porque eu assinei todos os documentos. O erro foi meu, eu que assinei todos os documentos. Eu não devia ter assinado, porque eu tenho que pagar pelo meu erro e vou pagar. E, se Deus quiser, a justiça de Deus vai prevalecer e eu só peço a Deus que tudo vai dar certo, que tudo, quem confia nele, as coisas acontecem e dará certo, sabe? Beijo para vocês, meus amores. Zilu Camargo, ali nos comentários dela, ela disse para uma amiga que não aguentava mais essas provocações de Graciele e de Zezé. Ela disse que faz anos que ela suporta sem comentar, mas ela cansou desse silêncio. Agora, a verdade vai prevalecer porque ela não vai permitir mais. E ela vai além. Ela disse que o problema é quando a pessoa não te deixa em paz. Está há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por nove anos, infernizando. E ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa? Ela fala, Zilu, só quero que é meu. Do resto, ele pode ficar com o que ele quiser. Está aí, gente. Zilu Camargo usou as redes sociais para se desabafar e dizer que Zezé está tripudiando em cima dela.